Oi gente, tudo bem com vocês? Ó, já tô começando o vídeo aqui com essa cara meio estranha se eu não ficar sem entender o que que tá acontecendo mas eu vou explicar pra vocês é que antes desse vídeo, hoje mesmo inclusive eu tava fazendo um vídeo de preparação de pele como ficou muito longo, eu resolvi fazer em duas partes eu fiz um só com preparação de pele, com produtos baratinhos se você não viu, vai lá e veja porque ficou bem legal e eu vou fazer esse vídeo aqui mostrando também como fazer esse olho preto, esfumado, efeito profissional e com produtos baratinhos também, gente porque assim a gente não tem produtos caros a gente faz com barato mesmo que sabendo fazer vai ficar o mesmo efeito e vai ficar tão bonito quanto fiz um pra adiantar porque senão o vídeo vai ficar muito longo e se você quiser saber como é que eu fiz e com produtos baratinhos, você fica aí e continua assistindo eu já tô com o olho assim, já adiantado porque eu coloquei um pó, como eu já tô com a pele preparada eu coloquei um pó translúcido aqui embaixo e depois se cair alguma sombra preta é só varrer porque se eu não colocar nada pode cair sombra aqui vai sujar, vai estragar toda a minha pele normalmente eu faço o olho antes mas como eu já tinha feito a preparação de pele aí faz assim também que dá super certo então vamos lá a primeira coisa que eu faço eu faço um esfumadinho como eu falei vai ser um olho com produtos baratinhos também só que eu vou usar uma sombrinha assim que eu não abro a mão dela porque eu gosto muito, acho que todo mundo conhece que é mais velho do que minha mãe, mentira mãe, desculpa minha mãe nem lá, só falar que é mais velho ó a Cinnabá da Mary Kay eu acho que todo mundo conhece esse marromzinho aqui que não é barato porque né gente, vamos combinar 26 reais em uma sombra só mas eu amo ela e vale super a pena porque dá pra fazer qualquer esfumado então assim tirando esse aqui o resto vai ser tudo baratinho mas essa sombra aqui eu gosto muito dela mas dá pra fazer com qualquer sombra que você tiver aí na sua casa qualquer sombra marrom você pode usar e vai dar certo tem gente que gosta já de fazer o já de passar a sombra preta e depois fazer um esfumadinho mas eu acho que assim fica mais legal mais profissional então isso aqui né acho que todo mundo sabe o esfuma e esfuma tem que esfumar pra dar um efeito bonito põe ela bem no meu côncavo gente, normalmente eu fazia com lápis preto qualquer lápis preto que eu, assim não vou falar qualquer lápis preto porque eu já testei vários lápis e esses mais baratinhos que são lápis muito seco não fica legal dá muito trabalho porque você tem que passar ele na pálpebra toda se ele for um lápis duro ele não vai espalhar direito depois que você vir com a sombra preta também não vai ficar legal e também só pôr sua sombra além de não ficar muito preto não vai ficar pode manchar começar a manchar depois não vai ficar pretinho então assim tem que passar alguma coisa antes de você vir com a sombra preta e se você tiver um lápis que for bem macio aqueles lápis que quando você passa fica molhadinho assim é o ideal aqueles lápis lá são ótimos pra isso como eu não tenho nenhum aqui e eu comprei um delineador da Vivay pra testar porque como eu disse já em outros vídeos eu amo testar coisas e eu comprei só pra testar porque eu achei baratinho foi 10 reais e gente na hora que eu passei eu fiz um delineado gatinho ele não seca então assim se você usar esse delineador aqui e sair pra rua e você passar a mão no olho e esquecer que eu tenho mania disso você vai ficar toda borrada na rua ninguém vai entender porque você tá com a cara roxa na rua lá mas é a realidade então não serve pra fazer delineado é assim ele é muito molhado só que outro dia eu fui fazer e lembrei dele fui fazer um olho preto e lembrei dele e deu certinho pra fazer o fundo aqui pra mim com a soma então graças a Deus meus 10 reais não foram jogados no lixo né então assim eu tô aproveitando muito eu tô gostando muito inclusive já vendem alguns produtinhos eu esqueci o nome mas é uma pastinha preta pra gente fazer fundo de olho preto também já vende e ela é assim também eu não indico fazer com delineado normal porque por exemplo eu tenho um da Mary Kay também que ele seca super rápido eu já tentei com ele e assim por secar rápido não aceita a sombra direito corre risco depois de ficar craquelando então assim não fica legal e esse aqui deu super certo então se você gosta muito de sombra preta e vai usar bastante vale super a pena comprar esse aqui porque é 10 reais né gente mas se você não tem usa um lápis mais macio que você tem em casa que vai fazer o mesmo efeito então primeiro eu vou vir na pálpebra e vou passar todo ele aqui na minha pálpebra eu passo até na divisão do côncavo aqui ó depois disso eu vou vir com o pincel que eu tenho aqui um menorzinho que é esse aqui ó da Macrylan da 905 e vou dar uma esfumada antes de vir com a sombra antes de vir com a sombra pra eu começar a borrar aí agora eu vou vir com a sombra vou usar essa paletinha aqui que eu tô achando um charme olha que fofa da Luizense olha as sombras olha o espelho disso o nome dela é paleta Wave Colors acho que é Wave e ela tem um pretinho aqui que ele é bem preto gente eu acho que eu paguei 10 reais ou foi menos nessa paletinha então vale super a pena eu vou me depositando preto dando batidinhas gente o pincel é ótimo mas pra fixar bem a cor e rápido o dedo é maravilhoso depois de eu ter passado aí você vê que tá tudo um horror e fala assim meu Deus isso não vai dar certo mas calma que dá sim eu vou pegar de novo a sombrinha marrom assim na bar com esse pincelzinho menorzinho aqui ó aí e vou dar uma esfumada aqui entre onde eu passei ela a mesma sombra e onde tem o preto aqui ó já pra dar uma esfumada e uma sombrinha entrando na outra e fazer aquele degradê ó bonito depois de fazer isso vou pegar o pincel mais fofinho que eu tenho que é esse aqui ó que fofo também da Belize ele é fofinho mesmo porque é lindo olha da Belize bem fofinho amo ele pra dar acabamento e vou esfumar pra tirar essas marcação aqui e esse fundinho aqui marrom fica perfeito e deixa aquele acabamento mais profissional é simples não tem nenhum segredo tem gente que tem muito medo de olho preto porque acha que é difícil mas não é depois que você pega e faz você vê que não erra nada disso e praticamente já tá pronto meu olho preto olha só trabalho nenhum né eu vou já arrastar esse aqui ó pra fazer o que caiu uns pontinhos pretinhos mas ainda a gente arrasta e já tá tudo ok o que que eu vou fazer eu vou pegar qualquer lápis preto que eu tenho normalmente que eu uso aqui eu tô usando agora esse da Mary Kay aqui esse pretinho então vou passar em toda a linha d'água aí eu vou vir borrando ele um pouquinho por fora porque eu gosto muito desse efeito assim por fora aqui ó por mais que eu tenho um olho bem grande aumenta meu olho mas pra usar a noite eu acho lindo e eu acho mais profissional se você não gosta você pode lançar com um esfumadinho preto de leve sem o lápis mas eu gosto de passar o lápis com esse pincelzinho aqui ó chafradinho pode ser aquele pincel lápis também eu uso também só que agora eu tô com esse aqui eu vou pegar a sombra preta e dar uma esfumada depois eu vou com esse mesmo pincel eu vou pegar sem nadar a primeira que eu fiz aqui ó pra unir e vou trazer lá de cima e esfumando aqui ó pra ficar a bordinha marrom fica muito mais bonito assim é isso gente ó eu não vou colocar cílios porque não é meu forte e porque também eu não tenho cílios aqui tão grande pra destacar com esse olhão porque como já tá bem preto o legal era a gente o legal era a gente colocar uns cílios bem grande bem volumoso então eu nem vou colocar a intenção é só mostrar como que dá pra fazer um olho pênto esfumado com produtos baratinhos de resto é técnica até ano passado eu não sabia fazer quase nada de maquiagem maquiagem depois que você se apaixona você cada vez você investe mais em produtinhos e treina mais e vai se aperfeiçoando acho que é todo mundo até as profissionais são assim né então assim eu acho que é isso ó pra finalizar vou passar uma coisa aqui que eu não passei no outro vídeo que eu esqueci que é um iluminador que eu gosto muito sempre tô usando à noite eu gosto de vir com o dedo mesmo que ele fica mais e eu não falei é o iluminador da Max Love o 01 gostou muito dele aliás eu só tenho ele então não posso falar se eu gosto muito dele aqui em Goiânia eu moro em Goiânia é muito complicado pra achar maquiagem essas maquiagens baratinhas a gente acha mas parece que só chega aqui quando já saio de linha nos outros lugares porque eu nunca vi a gente não consegue comprar lançamento aqui eu não encontro e ó que eu fotrico eu ando viu eu gosto de passar um pouquinho também no nariz pra dar uma levantada eu sempre venho até embaixo porque eu sinto que ele dá uma empinadinha mais assim como ele é redondinho e agora o batom como eu fiz um olho bem assim na espumada bem trabalhada eu gosto de pôr um batom mais claro mas tem dias que eu coloco com escuro também uma marca assim que eu tô super impressionada com a qualidade do batom e os preços é a Queen que eu acho que todo mundo conhece né mas gente eu nunca tinha usado e super indico porque eu paguei 3 reais aqui na minha cidade ó que aqui as coisas são caras e nossa muito muito bom eles são mates eu amo batom mate e eles também duram muito na boca a cor dessa aqui eu acho linda eu não sei mas eu acho que é 15 porque a única coisa que tem aqui é um 15 e aí se tiver esse aqui eu saio não tem muito olha que lindo gente e é isso acabou olha só espero que vocês tenham gostado olha que lindo vocês viram que eu fiz tudo com produtos baratinhos e que assim eu poderia em qualquer festa até no casamento uma formatura um aniversário que eu sei que eu ia estar assim com uma maquiagem bonita que eu mesma fiz e com produtinhos baratinhos então assim vale super a pena e assim o que eu gosto é de estar testando pra ver se realmente parece porque não adianta a gente querer ir lá comprar sem saber e o legal do youtuber é que você pode pesquisar se vale a pena você comprar um produto que vai estar sempre meninas ensinando então assim o meu canal vai ser direcionado pra isso pra eu estar sempre dando diquinhas de coisas que eu uso que eu gostei assim que realmente vale a pena comprar então gente eu espero que vocês tenham gostado e eu espero do fundo do meu coração que esteja captando bem aqui e que vocês tenham gostado se vocês gostou se você está vendo aqui no meu canal pela primeira vez e gostou desse vídeo clica no joinha pra ajudar a gente se inscreva no canal porque vai ter toda semana vai ter diquinhas legais de maquiagem de cabelo de coisas assim que realmente nós mulheres gostamos muito são coisas que eu testo em casa ver se funciona então é isso gente um beijo pra vocês e até a próxima